Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias pra gente tratar aqui sobre as coisas relacionadas ao nosso Vascão então já te faço um convite, se você tá aqui pela primeira vez se inscreva, sua inscrição é muito importante estamos aí pertinho de bater os 141 mil vascaínos aqui no canal, faltam menos de 50 inscrições pra gente bater aqui os 141 mil, então se inscreva, convite seu amigo, enfim, chama geral e vamos aqui chegar aos 141 mil vascaínos nesse canal, deixa o like aí também que é importante o like faz o vídeo ser divulgado pra mais vascaínos aqui no YouTube então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Série B, que a rodada continua hoje, tem jogo importante o Vasco só joga amanhã, vamos falar sobre o ex-treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo que pode pintar no Botafogo, tá rolando esse borburinho aí e também vamos falar de uma situação aqui que chega a ser um pouco inusitada que é sobre o Éder Luiz, mas não vou dar muito spoiler não, você vai saber durante o vídeo, beleza? vai começar depois da vinheta, a vinheta rodou agora Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua teremos hoje a partida entre Remo e Vila Nova um confronto que não muda muita coisa em relação à vida do Vasco, né? na Série B do Campeonato Brasileiro e esse é o jogo único da rodada de hoje da Série B como vocês sabem, o Vasco joga amanhã contra o Sampaio Correia um confronto importantíssimo, já que o Sampaio Correia é o terceiro colocado o Vasco nesse momento é o sexto, né? tá ali buscando se aproximar dos clubes que estão no G4 nesse momento o quarto colocado é o CRB com 17 pontos o Vasco tá 4 pontos atrás do CRB então o Vasco não entra no G4 nessa rodada mas vencendo, o Vasco fica ali a 2 pontos do Sampaio, né? que é o terceiro e fica um pontinho apenas atrás do CRB que tem 17 pontos então é um jogo importante demais pro Vasco o Vasco tem que vencer essa partida amanhã em São Januário o Vasco recebe o Sampaio Correia o único jogo de hoje pela Série B é Remo e Vila Nova o jogo será lá na casa do Remo às 9 horas da noite a rodada continua na sexta e termina apenas no domingo teremos jogos no sábado e também no domingo essa rodada é da Série B que foi bem desmembrada e já que a gente tá falando aqui de Série B de Campeonato Brasileiro vamos falar de um adversário nosso, né? mas que tem aí um ex-treinador do Vasco envolvido na jogada porque ontem começou ali um borburinho, uns rumores de que Vanderlei Luxemburgo pode pintar no Botafogo a coisa é a seguinte, né? a situação do Botafogo tá uma situação até parecida com a do Vasco no momento, né? a torcida não confia na comissão técnica a comissão é muito pressionada pelo torcedor já sofre cobranças internas também do clube, né? assim como acontece no Vasco do mesmo jeito que o Vasco Caíno tá de saco cheio do Marcelo Cabo o Botafoguense tá de saco cheio também do Marcelo Chamusca e um dos nomes cotados para assumir o Botafogo caso o Chamusca seja demitido cedo ou tarde e acredito eu, acompanhando aqui de fora que o Chamusca cedo ou tarde vai ser demitido não vai conseguir terminar essa Série B aí no Botafogo um dos nomes cotados é o Vanderlei Luxemburgo ex-treinador do Vasco da Gama, né? o Vasco foi rebaixado pra segunda divisão com o Luxemburgo como treinador e apesar do rebaixamento no Vasco o Luxemburgo ainda é um treinador muito querido, né? pelo Vasco caindo o torcedor do Vasco não considera o Luxemburgo um culpado pelo rebaixamento e coisa e tal muita gente até quer o Luxemburgo de volta no lugar do Marcelo Cabo então por isso também é importante trazer essa notícia porque ontem o Vanderlei Luxemburgo foi perguntado se ele aceitaria treinar o Botafogo mesmo o Botafogo estando na Série B do Campeonato Brasileiro e o Luxemburgo deu aquela cavadinha vocês lembram quando o Luxemburgo voltou pro Vasco nessa segunda passagem aí no finalzinho da temporada de 2020 ele começou ali dando umas cavadas no Instagram dizendo que seria um prazer voltar ao Vasco e tal e tal e aquela coisa, né? aquele ditado quem não é visto não é lembrado então o nome dele foi ficando em evidência até que o Vasco foi lá fez a proposta e trouxe o Luxemburgo de volta dessa vez tá acontecendo um filme parecido só que com o Botafogo, né? o Luxemburgo lá, ele foi perguntado se aceitaria um convite do Botafogo e respondeu que com toda certeza, né? seria um privilégio muito grande trabalhar um dia no Botafogo que é um dos maiores clubes do Brasil etc e tal deu aquela enchida na bola vou até colocar aqui um trecho do que disse o Luxemburgo Carlos, tudo bem? você tem toda razão eu encerrei minha carreira no Botafogo e seria um privilégio muito grande um dia trabalhar no Botafogo um grande clube um dos maiores clubes do mundo que jogaram os melhores jogadores do mundo tá aí, né? e mais uma vez por que que isso é assunto? isso é assunto porque o Luxemburgo é um treinador que tem uma certa identificação com o torcedor do Vasco é um treinador que o torcedor sempre fica aí na especulação olha, se demitir o Marcelo Cabo chama o Luxemburgo de volta chama o Luxemburgo talvez quando demitir o Marcelo Cabo o Luxemburgo já até esteja lá no Botafogo, né? eu até acho que caso o Vasco demita o Marcelo Cabo não vai atrás do Luxemburgo de novo caso aconteça alguma coisa em relação ao Marcelo Cabo o Vasco acaba procurando outro nome mas a torcida aqui também é que a gente nem precise demitir o Cabo, né? a gente, pô, corneta a gente cobra e tal mas, pô, uma demissão de treinador uma troca de treinador é uma coisa muito desgastante e se chegar ao ponto de ter que demitir o Marcelo Cabo foi porque as coisas não melhoraram, né? e a torcida aqui é sempre pra que as coisas melhorem que o Vasco comece a ganhar os jogos que o Vasco vença aí já o Sampaio Corrêa consiga emendar uma sequência positiva de vitórias o Vasco tem uma sequência muito difícil agora na Série B, né? pega o Sampaio depois pega o Curitiba depois pega o Náutico são os três primeiros colocados é a chance do Vasco subir e ficar ali encostado no pelotão de cima, né? o lugar que o Vasco tem que brigar até o final ali pelas primeiras colocações então essa sequência também é decisiva pro Marcelo Cabo acho que se o Vasco não passar bem por esses três jogos esses três próximos jogos acho difícil uma permanência do Marcelo Cabo mas passando bem vencendo esses jogos fazendo boas apresentações acredito que aí o Marcelo Cabo consiga um pouco mais de tranquilidade mas a informação é essa, né? Vanderlei Luxemburgo cotado lá pro Botafogo que ainda não demitiu o Chamusca não mas não deve durar muito tempo bom, antes da gente mudar aqui de assunto eu quero saber se você já conhece a 1xbet se você ainda não conhece meu amigo tá aqui no comentário fixado tem o link tem o código promocional você usando esse código promocional o seu dinheiro dobra pra você jogar lá no xbet você botou 10 reais vira 20 botou 20 vira 40 botou 50 vira 100 então depósito dobrado meu amigo é só você usar o código promocional que tá aí no comentário fixado pode apostar aí na final da Copa América que tem Brasil e Argentina final de Eurocopa que tem Itália e Inglaterra os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro enfim qualquer tipo de aposta em jogo de futebol você encontra lá na 1xbet o link como eu disse tá aqui no comentário fixado e você mandando um comprovante do depósito para o e-mail que tá aí no comentário fixado você participa do sorteio dessa belíssima jaqueta corta-vento aqui do Vascão em parceria com a 1xbet é só pegar e mandar o seu comprovante de depósito para o e-mail que tá no comentário fixado que você já tá participando desse sorteio bom e pra encerrar o vídeo aqui meu amigo vamos falar de uma história bem maluca uma história maluca aqui pra começar o dia né enfim vamos lá Éder Luiz lembra do Éder Luiz que fez o gol aí talvez o gol mais importante do Vasco nos últimos anos o gol do título da Copa do Brasil lá contra o Curitiba no Couto Pereira o Éder Luiz está atualmente com 36 anos de idade e ele deu uma entrevista ontem ao canal Atenção Vascaínos falando ali sobre essa carência que o Vasco tem de um jogador como ele como ele foi como ele foi uns anos atrás jogador de velocidade pelos lados do campo o Vasco até tá no mercado em busca desse jogador e o Éder Luiz que é um jogador identificado com torcedor identificado com clube campeão pelo clube concedeu ali entrevista ao Atenção Vascaínos falando dessa dificuldade que o Vasco tem em encontrar um jogador pra essa posição e aí o Éder Luiz aproveitou pra falar ó tô aqui tô sem clube tenho 36 anos respeito muito o Vasco tô aqui se me chamarem tô aí pronto pra voltar meteu essa meu amigo o Éder Luiz meteu essa meteu essa que tá pronto aí pra voltar caso o Vasco tenha o interesse é claro que pô o Éder Luiz é um cara que eu respeito muito tenho muito carinho ele fez o gol que eu estava no Couto Pereira né então foi o gol que eu mais comemorei na minha vida o dia mais feliz na minha vida como torcedor foi graças ao Éder Luiz aquela noite lá em Curitiba foi maravilhosa mas não dá né Éder Luiz é melhor a gente ficar com a lembrança que a gente tem de você daquele gol daquela temporada de 2011 onde você foi muito importante depois você foi importante também em outras situações chegou a disputar uma Série B pelo Vasco aquela Série B que o Tales trouxe a gente de volta um dos gols é o Éder Luiz que chuta o goleiro rebate o Tales faz então Éder Luiz já tem uma história bacana com o Vasco eu acho que já contribuiu o que tinha que contribuir hoje em dia não dá mais é melhor a gente ficar com esse carinho com essa lembrança mas Éder Luiz eu acho que no momento já passou não dá mas quero a sua opinião aqui nos comentários é importante também eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal eu volto ainda hoje para falar mais sobre o Vascão e amanhã tem jogo tamo junto um abraço até a próxima fui Tchau Tchau Tchau